DJ K7, o mais brabo do Mandela Já é DJ Wally, o bruxo do Mandela DJ Kayan, o bravo, é o brabo, é o brabo da putaria Pai, 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 pai Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Vai, vai pra frente, vai pra trás Ebolando até o chão Aqui, 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 aqui Aqui, Senabu, C, o C, o C, o C tinha pros menor da facção Vai pra frente, vai pra trás Vai, 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 vai Vai pra frente, vai pra trás Pros menor, pros menor da facção Aqui, 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 Senabu, C, o C, o C, o C tinha Por cê, por cê, por cê tinha Aque, 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 aqueci na bucetinha Por menos da facção Pica essa mão na parede, deixa o bode penetrar Pica, 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 pica Pica essa mão na parede, deixa o bode penetrar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou colocar Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Sucessada, 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 sucessa que cê bate o pão Sucessada, sucessada, sucessa que cê bate o pão Fica, pica, 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 pica Essa mão na parede, deixa o bode penetrar Vai pra frente, vai pra trás Vai pra frente, vai pra trás Vai, 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 vai Vai pra frente, vai pra trás Pica, 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 pica Essa mão na parede Vai, 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 vai Vai pra frente, vai pra trás Tenso, 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 pode penetrar